E até meu bolinho em barra, né? Batei o pano aí, tá? Quer que você bebe? Boa, galera! Já lhe toa! Diante a festa, todo mundo não tem carro É que eu venço um pouco pra não me puxar É tanta gente que não pratica Tanta é, tanta falta Tudo que eu quero é que dá boa e dá pra cá Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Vai de um lugarzinho até eu te amanhecer Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Vai de um lugarzinho até eu te amanhecer É um dia de festa, seja onde quer que for Em Nova Iorque, em Guilherme, em Salvador O seu humano anda triste, desfalece pela dor O cantadelo de cidade anda Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Bem juntinho, agarradinho, até o dia amanhecer Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Bem juntinho, agarradinho, até o dia amanhecer Vamos lá, Xiong, isso! Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Bem juntinho, agarradinho, até o dia amanhecer Se eu limpar o meu exercício, eu tenho Tio, meu amor, não calma, é o dançar com você Quero dançar, dançar com você E nós temos que o fuxinho está pisando Então eu vou fechar a casa, não eu tenho Eu vou fechar a casa, não eu tenho Eu vou fechar a casa, ok? Carina vai pincar, carolina Carina vai pincar, 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 carina vai p Nez, gente a cada uma, carulina. Sobe, alas, as em cem, carulina. Todo mundo foi, mas carulina. Ai, 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 carulina. Ai, 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 carulina. Ai, 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 carulina. Ai, 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 carulina. Obrigada.